Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. 5, 4, 2, 2, 3, 4. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Atenção, senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí